A plaga é para a esquerda, a plaga vira vazio, que é da plaga, um, e esse vai dar! A plaga é para a temporada 2 de junho, hoje começa a bandeira, agora os pés que está indo, vem a ação de uma cabalina! Agora vamos ver a bateria trácea, toda sempre bateria promestrada, essa aqui é a cidada do B, ele tem vidas do profanato, cidado dentro da marcaça dessa bateria. Atenção 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.